Olha rapaziada, tá na gaiola aí, ó Tá vendo aí? Ó, ó, aí sim, hein Coloquei o gadoacão ali no meio da braquiária Tá comendo uma braquiáriazinha Olha aí, galera, ó Deixa numa parda brava, galera Deixa eu pegar, ó Deixa eu pegar ela demais, rapaz Olha lá, ó Tem que ficar bem ligeiro Vai legal, ó Deixa eu pegar, ó Olha quem veio aqui, galera Ó, a femininha, hein A femininha veio perto da gavala do Braddock Aí o Braddock, hein, doida A femininha, olha lá, galera Tá lá atrás, lá A femininha, olha lá, galera A femininha vindo aí, olha lá A femininha vindo aí, olha lá Olha lá, como eu acho que percebi Que a femininha tá aberta agora Ele vai vir correndo atrás dela A femininha vindo aí, olha lá Olha lá, ó Olha lá, olha lá A femininha vindo aí, olha lá Olha lá A femininha vindo aí, olha lá Olha lá Olha lá Ela é uma xingada assim ela. Agora o bicho vem doido, hein? Ela é uma xingada. 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 Já é uma xingada. Ela é uma xingada. É uma xingada. Mesmo até como vocês estão vendo aí. A colherenda é muito forte. Deixe não academicamente em paz. Seja mais a xingada. Seja mais a xingada. É isso aí Olha ela aí É nóis, valeu, fui